Música 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 Es muy temprano y comienzo a mirar las grandes cosas que Dios hoy me da. Un rayo de sol, un ave al volar, la risa de un niño juega a mirar, pero es muy temprano y el día comenzó, reconozco tu labor, y alabo tu labor, tu labor o gran creador. Música Música Es muy temprano y los miro pasar, a un campesino que sale a sembrar, a un padre que lleva a su hijo educado, la gente que sale, que va a trabajar, pero es muy temprano y el día comenzó, reconozco tu labor, y alabo tu labor. Música El día de ayer, ya no volverá, si hoy tengo temor, valor me dará. Música Música El día de ayer, ya no volverá, si hoy tengo temor, valor me dará, el día de mañana, quizá no será, si Cristo así quieres, tú me lo darás, pero es muy temprano y el día comenzó, reconozco tu labor, y alabo tu labor. Música 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 Amém. Amém, profecía se cumple, tu evangelio se extiende por doquier, a las almas redientas, tu palabra se ha ido a predicar, sé que pronto volverás, y en pie yo quiero estar, cuando se oirá sola la trompeta final. Se volverá, por llevarme todo, a llevar a tu iglesia fiel, que haría la cruz no ver, se volverá, se volverá, por llevarme todo, a las almas redientas, tu palabra se convirtió, Se volverá, por llevarme todo, a las almas rechazadas, tu palabra se convirtió, se volverá, se volverá, se volverá. Se volverá, y no tardarán, que Jesús, el nombre esperado está. Amém. 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 E a tristeza, sua alegria, destrozou, não é feliz. Se tão só supiera, esse coração, que alguém lhe ama, não seria como está, e diria feliz, e as penas que há mais, de tempo atrás, desapareceria, e sua juventude, porque ele tem o poder para cambiar, e as penas que há mais, de noite, o amor. Amor, meu coração, que alguém que vive os anos, o amor, muitos amigos, desesperados, transitor, e que oprimido quedou, e esse amor, não o encontrou, não é feliz. Amor, meu coração, que é ignorante, amalgazado, sua existência, e que não sabe aonde irá, sobrevivir, e nem temores de não saber aonde irá, depois de morir. Se tão só supiera, esse coração, que alguém lhe ama, não sabia como está, e irá? Se tá matando e ser hutu. Se puder unir e sofá, sem sapá, sem fumar, só que elas podiam, salvos de medo, se torna o poder, e para sobrevivir. De rascora do dia, de meu joão Coração, a rica e fiesta renunciará sobre mim Que se esperado, minha sacra é fechado morir Se a morte, da noite, ao dormir E não despertar Te armarei de valor e rediré E há alguém que lhe ama E se chama Jesus Ele mora em uma cruz 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 Que é um lugar que é celestial, lugar de amor, lugar de paz Que o dinheiro não o pode comprar Nesse lugar que é celestial, com calles de ouro como cristal Eu quero estar muito pronto lá Onde Cristo é a felicidade Mas o caminho que me leva para ayer Me faz muito pouco sonreir É muito duro e difícil de andar, mas sigo aqui Vale a pena porque al final seré feliz En mi camino hacia la felicidade Em esse lugar não há ansiedade Não existem as penas que aqui me hacen llorar Não há dolor ou enfermidade Só o gozo que Jesus pode dar Mas o caminho que me leva para ayer Me faz muito pouco sonreir É muito duro e difícil de andar, mas sigo aqui Vale a pena porque al final seré feliz Em meu caminho hacia a felicidade Em meu caminho hacia a felicidade Em seu lugar que é celestial, o sol não existe Porque o tempo não há Porque Jesus o alumbrará Porque a vida cae na eternidade Pero o caminho que me leva para ayer Pero o caminho que me leva para ayer Me faz muito pouco sonreir É muito duro e difícil de andar, mas sigo aqui Vale a pena porque al final seré feliz Em meu caminho hacia a felicidade Em meu caminho hacia a felicidade Mas o caminho que me leva para ayer Me faz muito pouco sonreir E não o transito se tu não vai Junto a mim Jesus Porque eu quero conduzir Junto a ti Junto a ti E esse largo caminho Hacia a felicidade Mas o caminho que me leva para ayer Me faz muito sonreir E não o transito se tu não vai Junto a mim Jesus Porque eu quero concluir Junto a ti Este largo caminho Hacia a felicidade Este largo caminho Hacia a felicidade E largo caminho Hacia a felicidade Hacia a felicidade E nos pass page E nos passанием E nos passaram E nos passăm Hacia a felicidade E nos passamos E nos passais E nos passamos Amém. 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 Eu já não quero andar por tu sendeiro Contra a virtude e amor de seu caderno Virtudes para mim, Deus verdadeiro Ele é capaz de fazer que o sielo entieira Se mova para dar-lhe alegria São as bondades que o amor encierra São as bondades que o amor por minha vida E me deixo sentir o amor por Cristo meu Como o apóstolo Juan junto a meu peito E deixo sentir o amor que me alimenta 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 Quando é minha oração eu falo contigo E deixo sentir o amor que me alimenta 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 O amor e a sua bondade foram de altura. Então surge o encanto e a victória. Senhor Jesus nos pago por Deus. 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 Por a eternidade Por a eternidade Por a eternidade Están cantando En el canto De victoria E Deus nos está Escuchando Ángeles O que eles hicieran Fines Tambien ao Senhor Cantar Os que na tierra Subieron Agora canta Con perdão A eternidade A eternidade A eternidade A eternidade Como o prometeu Ele 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 Eu e eu, de las nudes volou, e com Deus encontrou, que no céu já está, essa essência de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, que cantam com fervor, o trai glória a Tiobá por a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor, que cantam com fervor, o trai glória a Tiobá. O trai glória a Tiobá. Alegra-me a vida Alegra-me a toda Que eu confio en ti, Jesus Que tu não te equivocas Alegra-me a vida Que cada madrugada Jesus, que eu ao dormir Pueda sentir que me amo Últimamente, Dios Últimamente Las luchas se acrecientan en mí E caem copiosamente Últimamente, Dios E a cada instante Satán me quiere ver caer Y quiere dominarme Por eso vengo a ti Oh, Jesucristo Santo No te alejes de mí Pon fin a mi quebranto Ayúdame a seguir Señor, de ti lo espero No te alejes de mí Porque sin ti Me muero Últimamente, Dios Últimamente, Dios Últimamente, Dios Últimamente, Dios Últimamente, Dios Oh, Jesucristo Santo Oh, Jesucristo Santo No te alejes de mí Pon fin a mi quebranto Ayúdame a seguir Señor, de ti lo espero Pero no te alejes de mí Que yo sin ti me muero Alégrame la vida Alégrame la toda Que yo confío en ti, Jesús Que tú no te equivocas Alégrame la vida Alégrame la vida Y que cada mañana Jesús que al despertar Pueda sentir Que me ama Y será, será, será Será Que enjugarás mis lágrimas Cuando decidas tú En regresar Me alegrarás El alma Y será, será, será Y será, será, será Cuando ese cielo se abra Para dar paso a tu gran majestad Te alegrarás por siempre El alma 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 Construimos esta fiesta Pois o Senhor se manifestou O meu coração, esse amor A minha vida seja a glória O poder e a vitória Desde agora e para sempre E com a eternidade Deus te guarde E se desvira E com a noite de madeira Até chegar a sua casa Até o nosso E o meu coração Há chegado esse momento De esta vida Mas não sabemos que há a glória Porque há dia E já não vai necessitar De esta vida Mas no céu Volaremos E com Cristo Reinaré Por toda a eternidade Por toda a eternidade Por toda a eternidade E com 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 a eternidade